Ainda com notícias aqui da nossa região, a Polícia Federal realizou a Operação Ninhos, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Divinópolis e Pedra do Indaiá. A ação visa combater o armazenamento e a disseminação de arquivos contendo abuso sexual infanto-juvenil. A Polícia Federal apreendeu dois celulares e um HD. Os materiais pertencem a dois irmãos de 30 e 32 anos, suspeitos de compartilhar pornografia infantil na internet. Inicialmente foi uma operação deflagrada pela Polícia da Espanha, que identificou o compartilhamento de grupos contendo ali brasileiros e pessoas de outras nacionalidades. Essa informação chegou à Polícia Federal aqui em Minas Gerais via Interpol. Inicialmente ela foi encaminhada para o Espírito Santo e posteriormente a gente verificou que o residente, o usuário titular da linha, residia tanto em Divinópolis quanto em Pedra do Indaiá. Um dos suspeitos tentou destruir provas. Encontramos numa das casas um indivíduo que tentou esconder o aparelho celular, chegou a lançar esse aparelho ao solo, tentando quebrá-lo, e no outro a gente encontrou um dispositivo dentro do computador que vai ser periciado e analisado. A Polícia Espanhola e a Interpol mapearam e-mails e aplicativos usados na disseminação de arquivos contendo abuso sexual infanto-juvenil. Ali eles trocavam informações, imagens, compartilhavam vídeos, então é tudo a partir de um aplicativo de rede social. Segundo o delegado, os irmãos são suspeitos de usar o nome de um morador do Espírito Santo para abrir uma conta numa empresa de internet. No intuito de dissimular a origem da transação, da conta, ele criou um e-mail falso utilizando um nome verdadeiro, de uma pessoa verdadeira, do Espírito Santo. Ali ele habilitou uma linha, só que na verdade a gente acabou identificando, fez uma localização do IP do computador dele que não estava no Espírito Santo, na verdade estava aqui na nossa região. A Polícia Espanhola identificou que a linha de internet era utilizada pelos irmãos desde 2022 e que os vídeos contendo pornografia infantil eram compartilhados com pessoas de vários países. Uma grande rede que propaga crimes contra crianças e adolescentes. Os irmãos não foram presos, mas outras pessoas que fazem parte do grupo de compartilhamento de arquivos já foram detidas na Espanha. Essa operação se iniciou em 2022, chama Operação Cami, lá na Espanha, e lá sim, tiveram alguns indivíduos que foram detidos. As polícias seguem na investigação com o objetivo de identificar vítimas e outros fatos relacionados ao crime de pedofilia. A gente precisa compreender a extensão, se de fato era apenas o indivíduo que se assustou e lançou o telefone ao solo ou se também há outros membros da família que também se utilizavam desse expediente. Os dois crimes acumulados geram uma pena máxima de até 10 anos. E a partir de agora a gente vai aprofundar nas mídias para tentar identificar outros componentes da organização e se há também mais arquivos ou produção de arquivos envolvendo crianças e adolescentes.